Naqueles dias frios e chuvosos, quando você esquece sua capa ou guarda-chuva e quer ficar o mais seco possível, você deve andar e gastar mais tempo na chuva, ou deveria correr, o que fará você ser atingido por mais gotas d'água de frente. Considerando que você não está ensopado ainda e que não vai pular em uma poça d'água, a resposta é simples. À medida que você sai do caminho de uma gota em queda, você entra no caminho de outra. Daí a quantidade de chuva que cai sobre a sua cabeça é constante, independente da sua velocidade. Do mesmo modo, você pode imaginar que as gotas estão paradas e que você e o chão sobre você estão se movendo contra a chuva. E como o volume de um paralelepípedo não depende da sua inclinação, não importa o quão rápido você se mova horizontalmente, a mesma quantidade de chuva cairá sobre a sua cabeça a cada segundo. Agora, se você não está se movendo, você só receberá a chuva que está caindo sobre a sua cabeça. Mas se você está se movendo, também se molhará com as gotas que lhe atingirão frontalmente. Então, em qualquer segundo, você ficará mais seco se ficar parado, e quanto mais rápido você se move, mais molhado ficará. Mas se você está tentando ir de um ponto A a um ponto B, ficar parado não vai ajudar muito. E no caminho entre os dois pontos, a quantidade total de chuva que você receberá de frente não tem relação com a velocidade que você está se movendo. Assim como o removedor de neve removerá a mesma quantidade de neve da pista independente da velocidade com que esteja se movendo. No caso da corrida na chuva, você pode chegar a essa mesma conclusão usando novamente os paralelepípedos. Então, em qualquer período de tempo, a mesma quantidade de chuva vai cair sobre você, independente da sua velocidade. Para uma mesma distância, você receberá a mesma quantidade de chuva de frente, novamente, independentemente da sua velocidade. Então, o total de chuva recebida é igual ao total por segundo que você recebe na cabeça vezes o tempo que você passa na chuva, mais a quantidade de chuva recebida frontalmente por metro, vezes a distância percorrida. Daí, para ficar o mais seco possível ao ir de um ponto a outro, você deveria tentar reduzir a quantidade de água caindo na sua cabeça. Resumindo, isso quer dizer sair da chuva o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto